Olá, pessoal! Hoje vamos conversar com a Jéssica Mello, aprovada no concurso da Polícia Civil de São Paulo para o cargo de escrivão. Oi, Jéssica! Bem-vinda ao Estratégia. Parabéns pela aprovação aí. Obrigada. Pra gente começar, eu gostaria que você se apresentasse, falasse de onde você é, sua formação, sua idade. Bom, eu sou a Jéssica, eu sou do Rio de Janeiro, tenho 30 anos e sou formada em Direito. E como foi pra você, Jéssica, a decisão de estudar pra concurso público? Durante a faculdade, eu sempre tive interesse em concurso público, mas não levava a sério. Dado o desemprego no Rio de Janeiro, a crise, eu resolvi retomar o meu sonho e me dedicar realmente ao concurso. E pra você, estudar pra área policial, como foi essa escolha de área, né? Você acha que realmente tem a ver com você? Sim, eu tenho muitos amigos da área policial. Eu sempre fui realmente apaixonada pela área policial. Meu pai era policial militar no Rio. E por conta disso, eu sempre tive esse amor pela polícia. E quando abriu o concurso daqui da Polícia Civil de São Paulo, eu vi que o meu sonho poderia ser realizado. E como foi pra você, então, estudar pra esse concurso? Você disse que chegou a advogar um tempo, né? E acabou saindo do emprego, não conseguiu outras oportunidades, estava distribuindo currículos. E aí, nessa busca, foi quando você viu essa oportunidade? Como é que foi? Então, eu estava desempregada, né? Desanimada, pra baixo. Um belo dia eu lá assisti no YouTube. Eu digo que foi Deus, né? Que foi Deus que iluminou e apareceu lá uma propaganda do Estratégia. O Paulo Belinsk falando que tinha aberto o concurso da Polícia Civil aqui em São Paulo. E quando ele falou que eram 800 vagas, eu falei, não, uma vaga vai ser minha. São 800 vagas, é a minha oportunidade. Eu estou desempregada, é a minha carreira, é o meu sonho. E eu fiz de tudo pra poder conseguir. Foi aí, então, que você conheceu o Estratégia? Foi, através do YouTube. E aí, como é que foi a sua decisão de fazer esse concurso e a sua forma de estudos? Como você encarou tudo? Então, assim que eu vi essa propaganda, né, do Estratégia, eu já me decidi. Ali mesmo, eu vi o Paulo falando sobre o concurso, as matérias que estavam no edital, matérias que algumas são conhecidas, minhas. Por conta da faculdade. Então, ali foi um momento decisivo. Falei, não, agora realmente eu não mando mais currículo pra lugar nenhum. Eu vou realizar o meu sonho. E aí, peguei firme no edital, montei o meu calendário com a data da prova. Falei, até essa prova eu vou só pensar nesse concurso. Então, você estudou no pós-edital, né? No pós-edital. Quanto tempo deu desse momento que você começou a estudar até a aprovação? Foram mais ou menos dois meses. Mais ou menos dois meses. Até a primeira prova. Até a prova objetiva. Certo. Então, nesses dois meses, como é que foi seu ritmo de estudos? Como você distribuía as matérias? Quantas horas por dia? Então, eu não consigo estudar de forma que eu estude várias matérias no mesmo dia. Eu prefiro estudar uma única até terminar. Então, eu estudo, por exemplo, português, vou até o final das aulas. Se são oito aulas, eu estudo as oito aulas até o fim. E sempre fazendo resumo, que é muito importante. Eu só consigo estudar fazendo resumo. E assim foi. Eu coloquei a minha meta diária. Às vezes não conseguia bater, às vezes ultrapassava. Nesse período, você só estudava, então? Só estudava. Eu estava desempregada. Eu tenho alguns processos, mas são poucos. Praticamente, só estudava mesmo. Quantas horas por dia você conseguia, mais ou menos? Eu não sei exatamente quantas horas. Mas eu gostava de estudar na madrugada. Geralmente, começava dez horas da noite, nove. Mesmo tendo o dia livre, eu prefiro estudar de madrugada, porque é o horário que tem mais silêncio na casa. Geralmente, eu ia até amanhecer, quando foi chegando mais próximo da prova. E isso foi aumentando. E aí, você disse que fazia resumos. Em todas as disciplinas, você escrevia bastante. E aí, você fazia revisões? Dava tempo de revisar? Por exemplo, deu uma semana que eu estudei o conteúdo, vou voltar e vou rever? Como é que você fazia isso? Eu procurava ver novamente esses resumos que eu tinha feito à mão. Nem sempre dava, mas uma semana antes da prova, eu deixei essa semana vaga para eu revisar tudo, tudão, de uma vez, sabe? Aí, eu consegui revisar tudo, toda a matéria, assim, entre aspas, quase toda. E eu deixei essa semana vaga para poder fazer isso. E você tinha dificuldade com alguma disciplina em específico? Como você fez para superar? Eu tinha muita dificuldade em raciocínio lógico, que eu nunca tinha estudado raciocínio lógico. Eu falei, eu não gosto, mas é isso que eu preciso fazer para poder ser policial? É isso que eu preciso superar? Então, agora ele vai ser meu amigo. Eu vou dormir com ele, vou acordar com ele, vou conseguir. Vai entrar, vai ter que entrar. Se eu preciso do raciocínio lógico para ser policial, eu vou ter que conseguir aprender isso. Então, foi assim, eu mesmo, eu me motivava e vi os vídeos também motivadores, né? E, assim, eu consegui. E quais materiais você utilizava? O que funcionava melhor para você? PDF, videoaula? Então, eu prefiro visual. Nas videoaulas, eles sempre dão, os professores sempre dão questões no final das aulas e até durante as aulas eles dão algumas questões. Mas como o PDF, ele tem muito mais questões, até por conta do tempo de aula, se não fica muito extenso, eu, depois que eu terminava, por exemplo, eu terminava a aula 1, de assistir a aula 1 de constitucional. Eu ia para o PDF de constitucional e tentava resolver todas aquelas questões que estavam no PDF, que eram muitas. Às vezes eu conseguia responder todas, às vezes não, mas eu procurava responder o máximo possível daquela aula que eu tinha acabado de assistir. E você também estudava lei seca? Lei seca, um pouco. Não muito, mas um pouco, sim. E nesse período de estudos, como é que ficou a sua vida social? Você abriu mão, foi radical ou conseguia ainda dar uma conciliada aí com os amigos? Então, antes da prova objetiva, como eu já tinha uma data da prova e eu não sabia que o concurso estava autorizado, então eu fui um pouco mais radical. Ainda consegui dar umas escapadinhas, mas bem pouco e me cobrando muito, porque a minha data da prova já estava marcada. Então, até aquela data, eu tinha que estar afiada nas matérias. E aí foi chegando perto da prova, você disse que deixou a última semana para fazer revisão, mas seu ritmo de estudos continuou o mesmo ou você ainda intensificou? Como é que foi? Dei uma intensificada, porque você vai vendo que ainda não conseguiu bater o edital e você precisa bater, porque senão terão questões que você não vai saber responder. Então, eu tentei, intensifiquei e deu certo. E na véspera de prova, você é do tipo que continua estudando, gosta de estar revisando tudo ou dá uma relaxada? Não consigo, eu tenho que estudar. Na véspera da prova, eu fui para o aulão de véspera do Estratégia e passei o dia inteiro em ir estudando. Ah, você disse, inclusive, que tem uma foto ali que você tirou, né? Tem, tirei uma foto com o Paulo, falei para ele que era a foto da aprovação e deu certo. Tirei uma foto com ele também. E aí você chegou na prova, foi aquilo que você estava mais ou menos esperando, você achou muito difícil, como é que foi? Na prova objetiva. Então, na prova objetiva, eu achei que eu tinha ido bem, mas eu não tinha certeza se tinha dado para passar. Até sair o resultado da prova objetiva, nossa, eu passei muito mal, porque você fica apreensiva, né? Quando saiu, eu respirei aliviado, falei, agora eu vou para a segunda fase, estou mais tranquila, mas até lá foi bem difícil. E como foi a sua preparação, então, para a prova discursiva? Eu continuei estudando com os meus resumos e como eu fazia resumo à mão, eu acho que isso me ajudou bastante, porque já é um treino, né? E para a prova oral, você mudou alguma coisa, continuou com esses resumos? A gente acaba dando uma desacelerada, né? Porque demora um pouco para sair os resultados. Então, dei uma desacelerada no estudo e assim que saiu a data da minha prova oral, que eu caí na segunda semana, eu acelerei de novo, voltei para os meus resumos lá e fiquei falando sozinha no meu quarto. E como foi, então, para você, quando viu o seu nome na lista de aprovados? Nossa! Na verdade, eu não vi, né? Me avisaram. Porque o meu celular estava, não sei, acho que ele estava para vibrar. E aí eu tenho uns amigos que também tinham passado na prova escrita, tinham feito a prova oral também junto comigo, e eles viram antes de mim. E aí todo mundo começou a me ligar, me mandar mensagem. E assim, eu fiquei muito feliz, eu ri, eu chorei, eu gritei. Nossa, uma sensação que eu recomendo. Foi muito bom. Vai realizar o sonho aí. Sim. E já estou me vendo lá, com distintivo, dando tiro. E nesse período de estudos que você teve aí, né? Um período intenso de abdicação de muitas coisas, o que foi mais difícil para você? É, eu tenho duas sobrinhas pequenas, e elas moram atrás da minha casa. Então, assim, elas passavam pela minha janela. Oi, tia. Aí eu, oi. Posso entrar? Não, pode entrar não, porque eu tenho que estudar. Poxa, tia, você só estuda? É, eu tenho... Você não usa uniforme? Elas não entendiam, né? Não, a titia tem que estudar. Então, acho que o mais difícil para mim foi essa negação para as minhas sobrinhas pequenas, que eu estava todo dia com elas, né? Fazia o que elas queriam, e de uma hora para a outra eu tive que trancar tudo, não deixar mais elas entrarem. Acho que o mais difícil para mim foi isso. E olhando a sua preparação, o que você apontaria como erros e acertos? Então, eu acho que o meu acerto foi a minha vontade. Eu tive muita vontade, eu acho que isso me ajudou muito. Eu acreditei que uma vaga seria a minha e fiz por onde? Falei, não, eu vou estudar e vou passar. Eu acreditei em mim, não foi como nos outros concursos que eu já tinha feito. Hoje em dia eu falo para todo mundo, se você quer estudar, você tem que estudar online. Porque você está em casa, você não perde tempo. Você não perde tempo no trânsito, você estuda a hora que você quiser. Você volta ao vídeo quantas vezes você quiser, você não fica amarrado ao professor. Então, eu voltava mil vezes os vídeos que eu não entendia de raciocínio lógico, de português, que eu também não sou muito chegada. Ali no online eu tenho a oportunidade de voltar quantas vezes eu quiser até entender a matéria. Então, acho que o meu grande erro foi não ter começado antes no online. Entendi. A sua maior motivação nesse tempo aí de estudos foi exercer o cargo de policial? Sim, sim, o distintivo. E aí você pretende estudar ainda para outros concursos? Como que fica? Pretendo, já comprei até o curso aqui de delegada, você é a próxima delta. Você acha então que vale a pena fazer um concurso escada, digamos, antes de ir direto ao objetivo? O que você acha? Sem dúvidas, eu acho que vale muito a pena. Eu tenho muitos amigos que pensam só em delegado. Ah, eu quero ser delegado. Tá, mas vamos tentar ser escrivão, investigador, acho que já te dá um gás. E você conseguir passar em concurso, você pensa, poxa, eu sou capaz. E eu, assim, fiquei muito feliz que eu prestei a última prova de delegado aqui de São Paulo. Mas, como eu estava focada em escrivão, que eu falei, não, delegado pode ser que eu não passe. Porque eu não venho estudando. Eu comecei a estudar após editar o escrivão, para escrivão. Então, assim, mas eu vou fazer para ver como eu me saio, né? Eu fiz 60 questões com a matéria para escrivão. E vou continuar estudando até conseguir. Tá certo. Agora, qual mensagem você deixaria para quem está estudando aí para escrivão? Vários concursos de polícia civil aí saindo no Brasil, né? Muita gente gostaria de ter já sido aprovada. Alguns estão tentando, outros estão começando. Qual mensagem você deixaria? A mensagem é não deixe a oportunidade passar. Porque tem muitos concursos aí para sair da área policial. E se é o seu sonho, vale a pena estudar, vale a pena se abdicar. E esquece o mundo e bora para a cadeira, sentar, estudar, que vale a pena. Eu pensei que nunca fosse acontecer comigo, que nunca a minha aprovação ia chegar. E chegou. O meu diferencial foi o quanto que eu quis. Das últimas vezes que eu estudei, na verdade, que eu não estudei, que eu ia à aula e esperava um milagre, eu não quis tanto. Então, se é o seu sonho, se você se vê lá na polícia civil, na polícia militar, na polícia federal, vale a pena estudar. Senta, estuda, que vale a pena. Tá certo, Jéssica. A gente agradece muito a sua participação aqui conosco, contando aí a sua experiência, que serve de inspiração para quem está lá do outro lado buscando aí esse mesmo objetivo. Muito obrigada. Nada. A gente fica por aqui. Até a próxima entrevista. Tchau. 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 Tchau.